Sou viola, sou Brasil. Apoio Casa Garra, Design Interior, Lucas e Breno. A emoção ligada à canção. Usina do Eucalipto, Madeiras Tratadas. Usina do Eucalipto, Madeiras Tratadas. Com sede em Campinas, somos uma indústria de preservação de madeiras, contribuindo com o meio ambiente. Vindo de florestas próprias, tratamos a espécie Citrodora. Grande quantidade em estoque, bitolas e tamanhos especiais. Utilizados na construção civil, construção rural, paisagismo. Usina do Eucalipto, Madeiras Tratadas. Atendemos todo o Brasil. Usina do Eucalipto.com.br Sant'Angelo Produções, estúdio de gravação e produtora. Você que quer produzir sua música, clipe ou DVD, é no Sant'Angelo Produções. Siga nas redes sociais, Sant'Angelo Produções. De Campinas, para todo o Brasil. As coisas acontecem na vida da gente, e nós não temos, às vezes, respostas. Muitas vezes, Jesus ensinou os seus discípulos sobre o que fazer, como reagir e como se portar em determinadas situações. Quando eles não puderam curar o endemoniado, Jesus os repreendeu, dizendo, até quando vocês vão sofrer. Trazem-o aqui. Jesus mostrou que, com perseverança, oração e jejum, você pode alcançar todo e qualquer objetivo da sua vida. Desde que esteja de acordo com a palavra de Deus. Estamos começando mais um programa Viola Brasil, para a TV Cultura Paulista, para vocês. E hoje, com eles, nossos convidados de honra, Maurício e Maurício. E aí, meu amigo? Tudo bem com o Clodiro Dandê? Bom demais! Bom demais estar aqui no Viola Brasil. Bom saber que vocês aceitaram. Estão aqui, chique e bacanizado, para cantar umas modas boas. E um prazer receber vocês aqui. Obrigado pelo carinho. A gente é parceiro e amigo de tantas caminhadas, né? Verdade. Pessoal da equipe, da produção, todo parceiro da gente. Então, a gente está aí. Junto aí, misturado. Vamos aí fazer um programa top e cantar umas modas boas, para matar a saudade do Maurício e Maurício. É isso aí, rapaz. Eu toco vocês na rádio, Caboclo FM, que eu trabalho. O povo pede. E os clássicos sertanejos não morrem nunca. E por isso que vocês estão aí, sempre aí, tocando as miodas modão aí. Vamos começar com a moda bruta aí? Vamos começar já do grande clássico, que é Paixão e Loucura. Pode ser? Paixão e Loucura. Rapaz, o que que é? Maranhão e Simodão, que marcou demais os 30 anos. Foi o primeiro sucesso da dupla e toca demais nas águas até hoje. Quem compôs ela mesmo? Composição do nosso grande amigo, saudoso, é o Paulo DeBetio. Paulo DeBetio. Que faleceu, infelizmente, há pouco tempo. Paulo DeBetio, o grande compositor. E também o Paulinho Rezende. São dois compositores tops aí. Dois cariocas. Simone, dois cariocas. Mone, simone, para vocês do Viola Brasil. Já não sei mais se é destino Paixão ou loucura, mas o meu desejo de caça procura. Até quando tento fazer outro amor. A tua sombra de noite me leva pra cama Aonde me engano que ainda me amas Mentindo pra mim, disfarçando essa dor No pensamento te sonho e sinto comigo Teu cheiro me ronda, parece castigo E venho até mesmo na chuva que cai Quem hoje é minha tormenta já foi a bonança Eu sei que é inútil fugir da lembrança Porque do meu corpo teu cheiro não sai Esse amor eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim Mais fico assim sem receber E ainda vem meu coração E ainda vem meu coração Me pedir pra não te esquecer Esse amor eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim Mais fico assim sem receber E ainda vem meu coração Me pedir pra não te esquecer Maurício e Maurício, rapaz Que modão, moço Essa mata a saudade, né, cara? Essa mata a saudade Eu toquei essa moda na rádio Eu acho que tem umas duas semanas, rapaz Acabou, Cle Acabou com a FM, Arthur Nogueira Arthur Nogueira, nossa amiga Fátima A Fátima A amiga nossa e parceiro sabe disso, né, cara? Se você estiver no show da rádio lá Quando eu estive lá também, em 2019 Depois veio a pandemia Não pudemos fazer mais nada, né? Exatamente Mas a Fátima é uma grande amiga da gente A Cabocla FM é uma rádio Que defende a bandeira do sertanejo Verdade E é uma alegria poder mandar um abraço pra turma aí Que estão nos assistindo e ouvindo a gente também Com certeza Agora fala pra mim Tempo de carreira de Maurício e Maurício Estamos já comemorando os 30 anos, né? 30 anos de carreira 33 anos já de estrada Rapaz E a dupla começou de que forma? Como é que vocês falaram? Não, vamos cantar Vai ser agora Como é que foi, Maurício? Eu tocava Toquei até os anos 90 Na banda dos irmãos Chitãozinho e Choró, né? Certo E eu cantava a música Majestade e Sabiá E numa apresentação Numa grande casa lá em São Paulo No Olímpia Lá estava toda a diretoria Da gravadora continental na época Toda assistindo o show E me vendo participar Depois do show Foi no camarim da banda lá O seu Paulo Roco Diretor da gravadora continental E falou que ia lançar Mais uma dupla da família E perguntou se eu queria gravar Se eu tenho outro irmão que canta Eu falei do Maurício Que trabalhava na produção também Que dava pra fazer uma outra dupla Cara, então você também Trabalhava na produção Junto com o pessoal Era tudo envolvido, né? Todo mundo envolvido ali A família Envolvido, na verdade Pra gente trabalhar com os irmãos Foi uma grande escola E ali com o Chitãozinho e Choró A gente aprendeu muito E daí quando surgiu o convite De formar a dupla Maurício e Maurício E o engraçado é que o meu nome É a Maurício, né? Então só tirou o A Só tirou o A do nome Só tirou o A e o Maurício é Maurício É Maurício mesmo? Então eu já era da produção De palco do Chitãozinho e Choró Já gostava daquele trabalho Tava com os irmãos Na época do auge deles Eram muitos shows Eles tinham a produção própria Som, palco, luz, carreta, ônibus Era uma estrutura gigantesca Isso foi no finalzinho dos anos 80, né? Então daí deu muito certo A gente formou a dupla Porque no show do Chitão Quando a gente fazia a passagem de som A gente ficava tocando as músicas lá Ensaiando E o pessoal assistia e gostava Os amigos comentavam Pô, vocês tem tudo aí pra Formar uma dupla e dá certo E quando a gravadora fez o convite ao Maurício E foi muito bacana A gente começou em 90 Fizemos shows A partir de abril de 90 91 No mês de abril lançamos o Paixão Loucura Pela Continental gravadora E aconteceu a explosão a nível brasileiro Caramba! Então essa foi a primeira música A primeira música A gente contou agora a primeira Essa que abriu as portas Abriu as portas pra vocês Exatamente E o segundo sucesso da dupla Qual foi? Além do Paixão Loucura do mesmo Na época era ainda LP, né? Sim, os LPzão Depois que virou CD LPzão Os bolachão Os bolachão Nesse mesmo LP A gente lançou depois O Olhos nos Olhos Composição do Zezé de Camargo E da Fátima Leão Também lançamos também a música A gente gravou Regravou Composição do Barrerito Que é a música Amaremos Que é um bolero maravilhoso Então esse disco Deu muito certo Então Olhos nos Olhos Foi a segunda música Que também aconteceu A nível brasileiro E a Amaremos tocou bastante No estado de Minas Gerais, né Mauri? Vamos ver essa daí? Podemos? Olhos nos Olhos Olhos nos Olhos Com Maurício e Mauri pra vocês Ela chega como quem não quer nada Fazendo mistério Bate a porta Se tranca no quarto Sem nada dizer E eu fico zoando Na casa de um lado pro outro Sufocado de dor E desejo Querendo saber Onde é que ela foi O que fez Se estava sozinha Não fez compras Eu sei Pois estava Com as mãos vazias Onde foi O batom Dos seus lábios O perfume Que tinha Não cheirava suor Nem bebida Quando ela saía Olhos nos olhos Cartas na mesa Quero saber Por onde andou Com quem ficou Não tem que esconder Olhos nos olhos Cartas na mesa Por que não diz Se não são mais O homem que faz Você feliz Se não são mais O homem que faz Você feliz Se não são mais O homem que faz Você feliz Rapaz Que modão Nossa Eu lembrei Umas épocas passadas Você era menino ainda Eu era piazão de tudo Rapaz Fala em piazão Vocês é lá do Paraná também? Vocês nasceram lá também? Eu sou do Paraná Sou de Rondon Rondon A família do Paraná Foi pra São Paulo Aí moramos lá em Mauá Onde eu nasci Eu sou caçula De oito irmãos Então eu sou natural De Mauá Pertinho ali De São Caetano do Sul Aquela região ali Do lado de Santo André O ABC ali Isso E aí Influência Os pais também tem Influência na carreira De vocês? Na verdade Tudo começou com o nosso pai Nosso pai Era o sonho dele Da música Mas na época no Paraná Uma vida difícil Na roça Ele puxava a tora Lá na roça No interiorzão Era com um boi carreiro Que puxava a tora Antigamente Exatamente Quem acompanha a história De José Idurval Lá da Globo Lá da Globo Play É verdade Tá passando Foi essa semana passada Em sexta-feira Foi a nona Nono episódio Mas contou Bem a história Do que é a família Como começou lá no Paraná Mas nosso pai É o responsável Por tudo isso E nosso pai Era um sonhador Em gravar Em cantar Tanto é que na adolescência Quando ele morava em São Paulo Ele fez dupla com o João Mineiro É mesmo? O tio do Sant'Angelo É o tio ou o primo? Ela é primo? Primo, né? É primo do Sant'Angelo João Mineiro Primo do Sant'Angelo Foi parceiro do meu pai João Mineiro e Marinho Era dupla Caramba, rapaz Olha Uma história de superação De muita dificuldade De uma fase bem triste Mas Deus Quando tem projeto Tem promessa, né? Não falha nunca É projeto de Deus A minha família toda Viver da música Trabalhar Levando alegria Pro Brasil todo Então a gente se sentia honrado Por isso Então nosso pai Ele foi embora muito cedo Ele faleceu Com 51 anos de idade Eu tinha 13 anos na época Caramba, novo Então acho que o sonho dele Se realizou De ver os filhos Trilhando o caminho da música Ele chegou a ver O sucesso dos irmãos Na época do filho de cabelo Filho de cabelo Os caras que estouram no Brasil A música foi de cabelo Verdade Exatamente Mas vamos pra um breve intervalo comercial Nós já voltemos pra mais histórias aqui Com Maurício e Mauri E uma cidade da nossa região Tá aí pra vocês Apoio Casa Garra Design interior Lucas e Breno A emoção ligada à canção Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Com sede em Campinas Somos uma indústria de preservação de madeiras Contribuindo com o meio ambiente Vindo de florestas próprias Tratamos a espécie citrodora Grande quantidade em estoque Bitolas e tamanhos especiais Utilizados na construção civil Construção rural Paisagismo Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Atendemos todo o Brasil Usina do Eucalipto .com.br Sant'Angelo Produções Estúdio de gravação e produtora Você que quer produzir sua música, clipe ou DVD É no Sant'Angelo Produções Siga nas redes sociais Sant'Angelo Produções De Campinas para todo o Brasil Fala meu povo Estamos aqui na cidade de Arthur Nogueira Para mostrar as belezas dessa cidade maravilhosa Ao meu lado o prefeito Lucas Cia O prefeito mais jovem da região metropolitana de Campinas Também o Carlos Barbosa Ele que é o diretor da usina do Eucalipto O Joaquim que é o nosso secretário de cultura E o vereador também o Zé Pedro Aqui da cidade de Arthur Nogueira Prefeito, obrigado por receber a gente aqui No programa Viola Brasil E vamos falar um pouquinho Das belezas da cidade aqui Dos feitos aí Durante o seu período aqui como prefeito E agradecer você por ter recebido A nossa equipe tão bem aqui Obrigado, viu prefeito? Sejam sempre bem-vindos Crocodilo, Carlão Nosso secretário Joaquim Nosso vereador Zé Pedro que está aí Obrigado vocês Venham sempre na nossa cidade Que é sempre uma honra poder recebê-los Bão demais Vamos falar um pouquinho Dessa praça que vocês inauguraram recentemente Que é a Céu das Artes Como é que é esse projeto Da Praça Céu das Artes? É uma obra que estava parada Há mais de 10 anos Aqui na nossa cidade Caramba E a gente conseguiu Entregar ela No domingo Faz aí poucos dias Que a gente entregou ela Então assim é muito bacana Essa praça Porque a gente vai conseguir levar Para a comunidade esporte Como judô, futebol, vôlei, cultura Porque lá nós temos teatro Nós temos Vamos ter balé Então assim a comunidade vai poder Se atentar a vários esportes Tem pista de skate Tem local de informática Para aprendizado Então assim é totalmente completo A promoção social está lá também Fazendo atendimento social Então realmente é um trabalho Para a gente poder levar Para a comunidade E levar para aquelas crianças Para aqueles adolescentes Oportunidades de vida Então vai muito Ao conjunto daquilo que a gente Prega pela nossa cidade O desenvolvimento social E o desenvolvimento econômico Bão demais Isso é bom Porque envolve toda a família Junto ali A família inteira está participando ali E aqui Você já falou que é tal Do piscinão de Ramos Aqui vai ter um piscinão também Ayrton Nogueira É, na verdade Como é que é estranho aí É no bairro São Vicente Certo Que é um bairro que sempre sofreu muito Com alagamentos aqui na cidade Inclusive se não me engano O piscinão lá foi por conta disso também Alagamentos, tudo Virou ponto turístico Mas teve aí um problema Que foi causado E aí teve que ser feito o piscinão É o tamanho de sete piscinas olímpicas Só para você ter uma ideia Caramba Vai ficar muito grande Para realmente a gente conseguir Com que Era muito triste o que acontecia Porque as casas inundavam As pessoas perdiam tudo o que tinham Então historicamente Isso acontece nesse bairro E a gente com essa obra aí Que a gente espera inaugurar Até o final do ano A gente vai colocar um ponto final Em um problema Que é um problema social E muito triste Na nossa cidade Então eu tenho certeza Que um dos maiores problemas Que a gente tinha no nosso município A gente vai resolver aí Na nossa gestão Ficamos muito contentes Com essa obra Que vai ser realizada No bairro São Vicente A Artunogueira sabe a importância Dessa obra Para a nossa população E para Para toda a cidade Porque é muito triste Sempre quando tem uma chuva muito grande Todo mundo sempre se preocupa Muito com esse bairro aqui Bom demais E a Artunogueira é conhecida Como o berço da amizade Não é isso? É, exatamente E aí eu fiquei sabendo Que Olambra era distrito aqui De Artunogueira Eu tenho certeza de Artunogueira É engenheiro coelho né secretário Também era distrito aqui De Artunogueira Hoje são cidades emancipadas E falando em emancipação Artunogueira tem Acho que 74 anos De emancipação Rapaz do céu E a história de Artunogueira Ela agiu em torno da agricultura Sim Parte rural mesmo É uma cidade Extremamente agrícola Ainda Óbvio que a gente trouxe Bastante desenvolvimento Vieram bastante empresas Para a cidade Mas é uma cidade Que ainda Tem uma área rural Muito grande Uma área agrícola Muito grande Tanto que nós fizemos Dois investimentos Muito importantes Aqui na cidade Que é a rodovia Dos agricultores A gente fez um recapeamento Para que a gente conseguisse Facilitar a vida Dos agricultores Do nosso município A estrada de São Bento Também Que também leva Para uma área rural Da nossa cidade Que também É uma estrada nova Que não tinha Recapeamento Para a gente poder Facilitar a vida De todo mundo Que está nas estradas rurais Para conseguir Também facilitar Os produtores Aqueles que vivem disso Fazendo as manutenções Trouxemos melhor caminho Para diversas áreas E é esse o trabalho Que a gente está fazendo aqui Desenvolvendo cada vez mais Nossa cidade E sabendo que A nossa importância econômica De onde a gente vem Que é a área da agricultura E essa do São Bento Eu conheço Porque tem uma casa de show Ali de vez em quando Eu venho fazer evento Ali que é do Rodrigo Fontana E as vezes eu vou lá Fazer evento Lá junto com a Eslava Você viu que lindo Que ficou a estrada Pô bom pra caramba Era terra E agora está Está muito bacana A gente conseguiu ligar Interligar toda a cidade Eu falo que a gente Pô bom demais Estou trabalhando muito Nessa malha asfáltica Do município Bom demais E que ajuda lá Porque tem a cavalgada Que eles fazem Então turismo rural O trem está chique Vamos falar do trem Aqui prefeito Sendo o prefeito mais jovem Da região metropolitana De Campinas Assumir tantas responsabilidades Como é que é Eu fico contente Da população ter confiado em mim Falo que me preparei Para estar aqui Eu sou advogado de profissão Estive na Câmara Municipal Antes de estar aqui Então eu fui vereador Sou advogado E acho que isso ajuda bastante Também já trabalhei Em administrações anteriores Para poder saber Como funciona o mecanismo Então eu me preparei Para poder um dia Administrar a cidade Que eu tanto amo Que é a cidade de Artur Nogueira Bão demais E as festas aqui na cidade Eu sei que tem O rodeio Tem o carnaval Carnar Tour Carnar Tour Isso Tem a Expo Artur Que é o rodeio E tem festas tradicionais De padroeiro Aniversário da cidade Fala um pouquinho Dessas festas É uma cidade cheia de eventos A gente tem um calendário Extenso Agora está chegando O mês de outubro É a Expo Artur Que é o nosso rodeio Da cidade Nosso rodeio tradicional Raiz mesmo De Artur Nogueira Então a gente vai ter Grandes atrações Vem Henrique Juliano Vem Lua Santana Israel Rodolfo César e Paulinho Pedro Sampaio Menos é Mais Guilherme Benuto Então assim Vai ser uma grande festa Que a gente vai fazer No nosso município Temos também O nosso carnaval Da cidade de Artur Nogueira Que é um carnaval Muito reconhecido na região Que é o Carnar Tour Tem o tradicional Bloco da Vaca Onde atrai muitas pessoas É o evento que mais Trai gente aqui no município Então é um carnaval Muito bacana Com certeza O mais famoso da região Temos o nosso Natal também Que é um Natal tradicional Que a gente também tem sempre Eventos com artistas Importantes vindo pra cá Alguns ligados à religião À igreja evangélica À igreja católica Artistas Para a gente poder celebrar O Natal Que é o nascimento De Jesus Então isso é muito importante Então a gente tem Vários eventos aí na cidade E está todo mundo Sempre convidado Para conhecer Artur Nogueira É conhecida como uma cidade Que gosta de receber bem as pessoas Tanto que é o berço da amizade Uma cidade bem festiva Bão demais Está vendo pessoal Só chegar pra cá E tem aí também O novo prédio da farmácia municipal Não só o novo prédio Como o novo horário A farmácia aqui em Artur Você consegue pegar o seu medicamento Até as 8 da noite Ele está junto Com o nosso hospital municipal Então se precisar de alguma medicação A gente também consegue Após o horário Se alguém estiver lá Sendo atendido naquele horário Mas a gente estendeu O horário de atendimento Aos sábados Aos domingos E durante a semana Ficando até as 8 da noite Então pra facilitar aí A vida da nossa população E tem também a maternidade É, logo que assumimos Fizemos a maternidade municipal Dentro de um prédio nosso próprio Que a gente voltou A ter maternidade Dentro de um prédio nosso Que isso foi muito importante Pra que a gente consiga ter Os nossos filhos aí Nogueirenses Dentro de um prédio Que seja do município Bão demais na conta Prefeito Tem a barragem Que vocês fizeram aí também Muito importante Que está sendo vista aí Não só nacionalmente Mas internacionalmente também Sim, é um projeto inovador Que já foi motivo de estudo Até fora do país Barragem Angela Antoniulo Exatamente Que é uma barragem Que abastece 70% da água Na nossa cidade É uma das grandes obras Do nosso município Porque a gente sabe Que onde tem água Tem desenvolvimento Então quando a gente pegou Assumiu a cidade Ela estava comprometida Podia estourar a qualquer momento Ter o rompimento A qualquer momento E nós trabalhamos muito Nessa barragem Para que ela fosse inaugurada Ela foi inaugurada Há menos de um mês atrás Hoje ela está totalmente segura E além dela estar totalmente segura A Artunogueira garante O abastecimento de água Que a gente conseguiu aumentar Também o tamanho da represa Quando a gente arrumou a barragem Então hoje A capacidade de água É bem maior Então a gente consegue aí Trazer mais envolvimento Para a cidade Para indústrias Que queiram vir para a Artunogueira Para a população que mora aqui A gente dar uma qualidade De água E ter água No nosso município Que as pessoas sabem O quanto era difícil Antes da gente assumir E depois dessa obra Isso melhorou bastante E vai melhorar ainda mais Que a gente tem uma outra represa Ainda para inaugurar Futuramente Que é a represa do Poquinho Então estamos trabalhando Cada vez mais Para o desenvolvimento Do nosso município Bão também É isso aí Então você venha visitar A cidade de Artur Nogueira Aí você vai conhecer Todas essas belezas aqui Prefeito, muito obrigado Por receber a gente aqui Agradeço a você A toda a sua equipe Ao Joaquim, muito obrigado Secretário de Cultura Ao vereador Zé Pedro também Ao Carlão da Usina De Eucalipto Junto com a gente aqui E fica um abraço De toda a equipe Da TV Cultura E do programa Viola Brasil Senhor Obrigado vocês Por terem vindo aqui E está todo mundo convidado Estamos no mês de outubro Temos o nosso rodeio aqui Expo Artur Venha conhecer Artur Nogueira Que é Artur Nogueira também Tem muita festa bacana Tem muito turismo legal A Expo Artur Vai ser um grande evento Venha conhecer a nossa cidade Bom demais Simbora Viola Brasil Estamos de volta Para vocês aqui No programa Viola Brasil Para a TV Cultura Paulista Com Maurício e Maurício Com muitas histórias Música boa demais Da conta E não é Vortemo aqui Vortemo Vortemo Mas já Vortemo Esse negócio de fumo Vortemo É só caipira que fala O cara do outro dia Falou Vamos brincar de contrário O cara Vamos Você lembra Você conhece O cara falou assim Contrário de verde Marelo Contrário de branco Ele preto Contrário de fumo Ele falou Não Isso não tem contrário Ele falou Tem Vortemo Então não é Vortemo aqui Vamos cantar outra moda aqui Uma moda Que no show Eu sei que essas duas Vocês cantaram agora Não pode fartar Mas tem mais uma Que o povo fala assim Essa daqui Cara de Maurício e Maurício também Tem que estar ali Tem que ouvir ela Vamos deixar o sempre ser homem Mais o final Ele falou sempre ser homem É outro vídeo Ah essa não Essa eu não deixo Vamos fechar com ela Mais pra frente Com o Niso Caipira Mais pra frente Vamos lá A do Barreirito Que nós gravamos também Amaremos Do Barreirito Fazer o bolerão então Já que o programa é 100% caipira É Então puxa aí Vamos lá Eu tenho a impressão Que numa outra ocasião Nós nos amamos Se tudo é mais bonito E mais alegre Quando nós nos encontramos Existe tanta coisa em comum Entre nós dois Que me fascina Eu acho que nasci Para ser seu E você Para ser minha Olhando em seu olhar Os nossos olhos Dizem tudo O que sentimos Nas coisas que falamos E nos beijos Que trocamos Descobrimos Que a felicidade Só depende de nós dois Vivendo juntos Por isso a impressão Que em outra ocasião Nós nos amamos Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo ou idade Ele é puro demais Ele é puro demais É profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida Em outra vida Nos encontraremos E outra vez Amaremos Onde vai, né, mamãeira Rapaz do céu Essa é pra judiar, né Essa é pra judiar com força, rapaz Mas ele também é um grande cantor Grande compositor também, né Grande compositor e cantora Uma pessoa maravilhosa, né Que foi embora Mas deixou muita coisa boa Verdade Eu lembro que certa feita A pessoa contou Que ele gostava de ensaiar Tomando água e comendo rapadura Caramba É Inclusive a Elane Barreirito, né Que é a viúva dele Falava que ele falava Elane Cadê minha rapadura É igual o Jominheiro também Você sabe que eu não gosto de ensaiar Sem minha rapadura e minha água Água e rapadura? Água e rapadura Ele comia e tomava água ali E cantava e ensaiava desse jeito, rapaz Cantava bonito, hein Nossa, nem fala, rapaz Mais harto do que Mais harto que anca de girafa Bom também Entre os compositores assim Darcy Rossi O Barreirito Tinha também o seu Jaque Que perdemos também recentemente Desses compositores assim Qual deles teve mais influência Na carreira de vocês aí? A gente na época nossa lá dos anos 90 A gente teve uma época muito boa Com grandes compositores da época Que teve uma projeção de gravar Com vários artistas Um deles é São dois parceiros da gente Até hoje amigo nosso Que é o Carlos Randall Carlos Randall Que é um grande compositor E também o Danimar A gente gravava muitas músicas Dessa dupla Que compõe a só música Apaixonada e boa demais Joel Marques também Ele marcou muito, né O Jefferson Faria O Nino Jefferson Faria César Augusto Então tem uma turma boa Que sempre contribuiu Com o Maurício e o Mauri Mas por exemplo Sempre o seu homem A gente gravou uma música Desse compositor Que é um grande amigo nosso Cecílio Nena Cecílio Nena O Nena, rapaz Compositor zaço Então tem muita gente boa Da geração nossa Dos anos 90 Que só contribuiu Com o Moda Boa Que nos favoreceria A Fátima Leão Sem dúvida alguma A gente sempre gravou Muita coisa boa Da Fátima Leão E do Zezé E o Zezé de Camargo O Zezé de Camargo Na época ele tinha Um trabalho como compositor E só com bom sucesso Aí só alguns artistas Que tinham o privilégio De gravar composições dele E a gente por ser amigo E parceiro do Zezé Ele sempre nos presenteava Com as Moda Boa Mas o legal é que Por exemplo A gente fala do tal Do lado B, né Ah, é verdade Do lado B são músicas Que você não trabalhou Mas são músicas Com uma letra Com uma melodia maravilhosa E essa é uma delas Merece A gente, quem sabe A gente faz um projeto Do lado B do Maurício Maurício Cara, eu acho que seria Uma boa Na linha mais acústica, né Tá lançada a ideia já É, claro Lado B com o Maurício Maurício Tem muita moda boa, cara Eu tenho aqui na minha mão Olha só Diga De ponta a ponta Lançado em 1991 Destino em 1992 Maurício Maurício Volume 3 em 94 O volume 4 em 95 Excesso de Amor em 99 100% sertanejo Com a Comitiva Brasil Tá em 2003 Rapaz E esse Comitiva Brasil aí Foi indicado pro Grêmio Latino Na época, né Caramba 2002, acho 2002 Excesso de Amor Você acabou de falar Composição do Carlos Randall E da Animar Excesso de Amor Foi em 99 Tocou demais Na época A gente lançou em 99 Pela gravadora Universal Music Caramba O discão CDzão maravilhoso Produção do nosso grande amigo Parceiro Que você conhece bem Que é o José Homero O José Homero E foi a época Que nós fomos pro Japão, né Maurício? Foi uma época de muita agenda De muitos compromissos E o CD Foi pra lá Vocês também viajaram Fora do Brasil Foi também pra lá Uma turnê lá Caramba Foi uma caravana lá Ficaram quantos dias lá Foi com a gente Jair Rodrigues Jair Cantamos uma retação sabia Com ele lá no teatro No Japão Foi uma viagem rápida Mas foi muito positiva Pra dupla, né Na época Foi em 98 Isso aí Caramba Esse excesso de amor Sai ela Fazer só o refrão aqui Faz o refrão dela Pra o povo lembrar Vai lá É do Randal E da Animar, né Maurício Refrão Brigas de amor Machuca a gente Deixa de cabeça quente Mas te amo E o tempo me mostrou Hoje eu sei o quanto estava errado Foi ciúme exagerado Foi excesso de amor Lembrou, hein? Rapaz É impressionada demais Não, eu conheço as modações Rapaz Você tá bem apurado, hein, irmão? Você viu a aula Esse é parceiro, né O crocodilo é parceiro da gente Quando o caboclo é bom Tocou muito na rádio caboclo, né Também Eu toquei na Terra FM Essa moda também Excesso de amor Eu lembro que eu tocava ela lá Legal Eu sempre tava vasculhando, rapaz A internet Um abraço aos radialistas aí O pessoal das rádios do Brasil todo, né Terra FM é rádio maravilhosa Nossa Um abraço ao pessoal da Laser FM também A Laser também Rodilão, né? Pelo amor de Deus Massa FM também Toca muito Sujeção do Ratinho Todo parceiro da gente E eu sempre fui um locutor de rádio Eu não ia pelo que a gravadora falava Tem gente que a gravadora manda na rádio Manda no programa E eu não Eu toco aquilo que eu quero tocar E que eu acho que é bom E o Seis é o que tá no meu repertório Claro, o povo gosta O do Seis é prioridade Tá no meu repertório também Obrigado Isso de coração, parceiro Isso é bom de uma época que vocês merecem E Maurício e Maurício Vocês tão morando em Campinas? Na verdade Eu Desde a pandemia Acabei Indo lá pra Indaiatuba E hoje a gente toca A vida ali Com outras coisas Que a gente tá envolvido É uma cidade Interiorana Que nos recebeu muito bem Mas a família toda Tá em Campinas E do ladinho de casa, né Então Sim, tá pertinho Eu tô em Campinas Desde 1980 já Olha esse tatuzão Caramba Criei raiz aqui O ano que eu nasci Ele tava aqui Eu já sou meio aventureira Já morei em São Paulo Já morei em Franca Nós não temos preguiça não Sumaré Sumaré morei também Um abraço pessoal do Sumaré E você tá Você é meio envolvido também Com a parte dos violeiros, né Isso Na verdade eu fiquei, né Você lembra muito bem Eu fiquei durante quatro anos Eu era diretor artístico Da orquestra de viola caipira De Hortolândia Isso, o mestre Chiquinho O mestre Chiquinho Um abraço a todos os violeiros Os integrantes E daí aconteceu na pandemia Realmente Quando eu mudei Pra Endaratuba Infelizmente o prefeito Nosso saudoso Ângelo Perugini, né O Perugini, infelizmente Um abraço a todos os familiares Aí o pessoal da prefeitura Ele veio a falecer Isso Aí enfim mudou toda a equipe lá Acabei encerrando meus compromissos Mas amizade e o carinho Com todos permanece Saudades dos violeiros aí De Hortolândia O mestre Chiquinho ainda tá nos assistindo Um grande abraço E o maestro Tim Mendes Que é um grande parceiro meu lá Da orquestra O Tim, rapaz Conheço também Boa demais Opa Pelo pessoal da prefeitura Nosso abraço Nosso carinho Pessoal de Hortolândia Cidade boa demais Bão também Abraço pra vocês E o prefeito Zezé Em breve vamos estar gravando Com ele lá Zezé Um abraço, querido Vamos faturar já Na Hortolândia Temos aqui pra vocês O programa Viola Brasil Vamos lá Apoio Casa Garra Design interior Lucas e Breno A emoção ligada à canção Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Com sede em Campinas Somos uma indústria De preservação de madeiras Contribuindo com o meio ambiente Vindo de florestas próprias Tratamos a espécie Citrodora Grande quantidade em estoque Bitolas e tamanhos especiais Utilizados na construção civil Construção rural Paisagismo Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Atendemos todo o Brasil Usina do Eucalipto .com.br Sant'Angelo Produções Estúdio de gravação e produtora Você que quer produzir sua música, clipe ou DVD É no Sant'Angelo Produções Siga nas redes sociais Sant'Angelo Produções De Campinas para todo o Brasil Sempre com modão pra você de volta aqui no programa Viola Brasil Com Maurício e Mauri Bom demais, hein? Ei, rapaziada O povo lá em casa hoje tá daquele jeito, né? Só festa, hein? O coração virou de bico pra cima Pode ter certeza, rapaz Com certeza Também o repertório desse é sensacional Vocês estão apresentando aqui É um repertório maravilhoso E a dupla Maurício e Mauri Com 30 anos 33, você falou, né Maurício? É 33 33 anos É um número quebrado, então fica nos 30 Desconto da pandemia fica 30 É verdade, desconto da pandemia aí E tem muita coisa pra gente apresentar Muita música de qualidade E lembrando também que o projeto que, né? Tava falando do lado B aqui Dá pra gente fazer um projetaço aí Com certeza Porque as músicas, realmente, o povo canta O povo conhece Que nem eu tô cantando todas aqui Que vocês estão cantando Percebi que você é Tá bem por dentro da história do Maurício e Mauri, ué Sim E falando em projeto O próximo passo nosso aí agora É gravar uma música Com a participação do nosso grande amigo O Zezé de Camargo Um rapaz Já tá certo, combinado já Vários projetos bons É mesmo? Da dupla São projetos comemorativos, né? E a música dele mesmo que vocês vão gravar? Não, na verdade A gente descobriu essa música De um projeto bacana De um amigo nosso, do Hernani Hernani Ferreira de Franca E da ele que nos trouxe essa música inédita Inédita Certo E a música A gente mostrou pro Chitão O Chitão que gostou Deu a ideia do Zezé Aí fizemos o contato com o Zezé Ele topou Caramba A gente tá aguardando Só ele dar uma acalmada na agenda dele Porque ele tá com um projeto sol, né? O Zezé Russo Sim, sim E daí vamos lançar a música nova Com o Zezé de Camargo E vai ficar top Porque a moda é muito boa Rapaz, eu tô doido pra ver essa moda Então tem vários projetos E além dessa música com o Zezé Que é uma música inédita A gente vai regravar também O Paixão ou Loucura Com a participação dos irmãos Estãozinho Choro Rapaz E tem mais coisa por aí Que a gente vai contar mais pra frente Muitas novidades Tem outra música também deles Aquela Ciúmes Tem um ciúme de... Ah, a gente regravou Ciúme é demais Ciúme é demais, né? Nós gravamos no projeto 40 anos desde já faz... 10 anos já, hein, morena? Caramba, hein? Faz 10 anos já Rapaz 10 anos, estou nos 50 Perdido Foi no DVD de 40 anos Agora estou nos 50 É verdade mesmo, rapaz Olha que dia só Ciúme é demais Ciúme é demais Ciúme é demais Pena uma dona Ah? Essa moda é bruta demais também É um batidão gostoso, né, cara? De ouvir Sou ciumento até demais E nessas horas sou capaz De magoar quem machucar meu coração Eu quero é tudo de você Te dividir só se eu morrer Não tenho culpa se eu te amo tanto assim Ciúme acende a paixão E que se dane a razão O que eu mais quero é ter você perto de mim O que eu mais quero é ter você perto de mim Outra vez Eita, nós Vamos ver, ó Ó aí, você tá pensando o que? Acabou aqui, dá uma olhada aqui na premiação Disco de ouro pela Paixão e Loucura Ganharam também o prêmio de Giorgio Sertanejo em 91 Dupla revelação e melhor música Paixão e Loucura Rapaz, indicado ao Grêmio Latino em 2003 Isso Também O melhor álbum da música Sertanejo O álbum 100% Sertanejo Como comitiva Brasil Pensa bem, rapaz E ganhamos um disco de platina também De vários artistas, né, Maurício Do CD do Hospital do Câncer É, na verdade O Hospital do Câncer fez vários projetos, né Pra poder colaborar na campanha E vários CDs, DVDs E um deles nós participamos Enfim, cara A história é muito bacana E se for parar pra contar Vai dar uns dois programas Que é coisa A gente vai cutucar Vai achar mais assunto bacana aí Mas obrigado a você Você que conhece bem Maurício e Maurício E agradecer de coração a oportunidade E um abraço a todos os telespectadores Que estão nos assistindo Esse programa é top demais Tamo junto Obrigado, Caboclo Valeu Vamos pra mais uma moda? Bora Bora, o que vocês querem cantar aqui? Essa já com a participação Posso chamar um parceiro ou não? Não, vamos primeiro Eu quero que essa canta com vocês Mas eu quero vir mais uma com vocês Ainda vamos trazer as aqui Pra nem fechar o broco aqui Fechou Já que você tá falando das músicas Que marcaram nossa carreira Do lado B Também teve a música Que a gente Composição do Zé Henrique Nosso amigo Zé Henrique Do Zé Henrique Gabriel? É, esse mesmo Compositor maravilhoso Nosso amigo Pão demais ele E o Zé Henrique A gente gravou uma música dele Composição dele E é Namoro Escondido E essa música foi tema Do seriado Carga Pesada Rede Globo Rapaz O Pedro e Bino O Pedro e Bino Era tema do Pedro e Bino, né? Dá um recãozinho Namoro bom É namoro escondido Agarradinho Num cantinho proibido Quando se pega Arranca Pica pau Doou com raro e rola Muito louco Fungando no pé do ouvido Namoro bom É namoro escondido Agarradinho Num cantinho proibido Quando se pega Pra si Apoio Casa Garra Design interior Lucas e Breno A emoção ligada à canção Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Com sede em Campinas Somos uma indústria De preservação de madeiras Contribuindo com o meio ambiente Vindo de florestas próprias Tratamos a espécie Citrodora Grande quantidade em estoque Bitolas e tamanhos especiais Utilizados na construção civil Construção rural Paisagismo Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Atendemos todo o Brasil Usina do Eucalipto .com.br Sant'Angelo Produções Estúdio de gravação e produtora Você que quer produzir sua música, clipe ou DVD É no Sant'Angelo Produções Siga nas redes sociais Sant'Angelo Produções De Campinas para todo o Brasil Estamos de volta para vocês aqui E agora vai ter dois convidados aí, né? Amigos da gente, né? Parceiro da estrada aí Vamos dividir uma moda boa aqui Lucas e Breno Para cantar Chega para cá vocês dois Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Lucas e Breno Que sessão de casa, hein, meninos Tamo junto Você tá bom, Brenão? Maurício Que honra ter vocês aqui no Programa Viola Brasil, né? Tamo junto numa prosa boa E cantando só moda boa, hein, meninos? Só moda boa Agora eu quero saber Que moda que vocês vão cantar Rapaz, o cantador aqui é bom demais Mas ele gosta de cantar tom alto, né? Isso Aí já relembramos a moda do Chitãozinho Choró Que é um clássico, né? Dos manos Mas nós vai chamar a bola um pouquinho, viu? Vai pelo tomzinho Ô Maurício Vai chocadinho, Maurício Nada mais, nada menos, né? Do que Chitãozinho Chororó É, não, mas pra nós É uma honra Responsabilidade Os caras no Vitor começando agora Estou precisando, né? E comemorar os 50 anos de Chitãozinho Choró Pois é 50 anos, rapaz Vamos começar Do início, gente Vai lá Ela ligou terminando Pelo amor de Deus Tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Vai, meninos, é que você Vamos lá Ela jogou os meus sonhos Todos pelas janelas E me virtuou pra entender E encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Acabou! Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Oh, 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 oh Eita! Nossa! Imagina de amigo Que honra aí, Lucas Demais da conta Que honra! Maurício e Maurício Música do Rick e do Alexandre, rapaz Rick e do Alexandre Caramba, classicão mesmo Todo mundo já regravou, já cantou E toca até hoje, né? Exatamente Uma das músicas muito pedidas também Como diz o Zé Rico É moda que todo mundo canta, né? Com força E o Lucas e Breno Fazem parte aqui, né? Do projeto Brenão aqui Também Você também compõe música, né? Brenão O Lucas também compõe Também tem umas modas aí E você tem uma música Você canta bonita Chama Mel É a música que nós estamos Divulgando agora Música de trabalho Em todas as plataformas digitais Inclusive produção do Sant'Angelo Que tá aqui Ah, o Sant'Angelo Esse conhece, né? Esse aí é uma força Viajou pouquinho de tempo Com o João Mineiro e Marciano Esse Mineirinho já é rodado demais Exato Tem gente boa Boa demais E a comprodução executiva Do Carlos Barbosa Que é o nosso empresário Que é o Carlão Barbosa Chama Mel Dá um lá maior aí Alô, Carlos Barbosa Um grande abraço A vida do Maurinho Alô, Carlão Mas que mel é esse Que me abaixa a guarda Por a Lucas e Breno O seu olhar tem o poder De destruir meus planos Você chega com seu jeito Toda carinhosa E sem querer querer Tendo digo que te amo Ó, tá boa, hein? 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 Gostou, Maurício? É apaixonado, é boa demais Eu vou jogar no peito E falar pro caboclo Agora respira que eu quero ver Ó, Maurício Diga uma coisa pra mim Você tocava junto Na banda do Chororó E era violão mesmo? Era contrabaixo Era contrabaixo Você tocava? Era Mas aí agora você tá no violão Outros instrumentos também Você toca ou não? Não, só o violão E contrabaixo um pouquinho ainda Aí me toca um pouco Rapaz do céu E nunca teve curiosidade De tocar outro instrumento? Não, acho que não Aprendi o violão Desde criança, né? Um pouquinho Não sou assim Um exímio Mas dá pro gasto Dá pra cantar uns modão E o senhor, Maurício? Rapaz, na verdade A música pra gente É muito, assim, especial Eu tenho vontade Mas a gente com o tempo Depois de certa idade A gente não dá conta Mas tenho vontade E me arrependo Até hoje A gente tem estudado música Eu acho bacana demais O cantor que toca de tudo, né? O Choró, por exemplo É um músico aplicadíssimo, né? Toca banjo Toca viola Toca violão E muito bem Caramba Mas ele teve também Dentro da casa dele Um professor Que é o Zé do Rancho Sim O Zé do Rancho tá doido, né? Nossa O Zé do Rancho É um grande músico O Zé do Rancho É do Pinho Isso Então a gente Essa dupla é antiga, hein? Eu sinto essa falta Eu acho muito importante Pro artista Que ele tem que ser bem dedicado Na música Não só cantar Tem que tocar Tem que ser instrumentista Eu curto demais Por exemplo A musicalidade do Fernando Sorocaba Que é o Fernandinho Isso, o Fernandinho O Fernandinho toca teclado Toca violão Toca de vez Musicista pesado, né? Eles fizeram um show Já guardaram no rodeio E a banda Não pôde comparecer Verdade, rapaz Eles levaram tudo No violão Na mão, né? Só o Fernandinho Fizeram acústico, cara Já foi um show Bode e violão Só foi pra demais Então é um showman Musical assim Um grande abraço Fernandinho Sou fã desse cara Demais Outro que é um grande músico Também é o Hudson Do Edson Hudson Hudson Toca com a guitarra Guitarista fora do comum Vários cantores aí Tem ele como Guitarista das músicas, né? E o Zezé também É um grande sanfoneiro, sabia? Verdade, rapaz Ganhou outro ainda O Zezé O Edson Do Edson Hudson Na verdade Ele tem sorte De ter um irmão Que canta muito bem Segundo a voz maravilhosa E musicista, né? Toca guitarra absurdamente Então o show deles Se torna um show completo Mas parabéns A dupla Edson e Hudson São parceiros da gente O vizinho meu O Edson Lá de Indeatuba É ver Ah, o Edson tá morando lá agora? Mora lá também É o de Limeira? É de Limeira Rapaz, ele postou uma foto No Instagram dele Ele parece que tá Embalado da vaca Não sei se chegou a ver Rapaz, o Edson Pelo amor de Deus Não dá dessa não, moço Ele emagreceu, você viu? Emagreceu, ele fez um tratamento aí Muito bacana Embalado da vaca É bom Depois você viu, né Maurício? Essa é boa, essa nova Tá embalado da vaca O Edson lá, rapaz Depois eu vou falar pra ele Ficou enxugada, chique O bicho tá enxugado Ficou bom Eu vou trazer o Carlão Falando do empresário da dupla Lucas e Breno O Carlão Barbosa Ele também é diretor Da usina do Eucalipto E ele traz o nosso mascote Do programa Ó o Porvinha Vem cá Ó o Carlão Ah, o Porvinha Esse é o Porvinha Esse é o nosso mascote aqui Eita Vem cá, Porvinha Ó o Porvinha Tudo bem, Porvinha? Fala bom dia aí, Porvinha Fala aí Ô, Porvinha Ô Carlão Você tá bem Prazer Tá louco aí Tamo junto e misturado Obrigado aí Pelo convite O Carlão é o diretor Parabéns Deixa eu dar esse microfone aqui pra você, Carlão Dá a volta Fica desse lado aqui, Carlão Isso Fica perto de nós aí, companheiro Mais fácil aí Carlão é um grande empresário Ele defende a bandeira da música Sertaneja, né Carlão? Isso Voz de rodão, né? Sim, sim, sim O Carlão Ele é o diretor da usina do Eucalipto Sim Que tá sediado aqui na cidade de Campinas Atendendo a todo o Brasil aí E o Carlão É empresário da dupla Lucas e Breno também Sim E apoiador do nosso programa aqui O Viola Brasil E proprietário do Porvinha aqui, ó Achou na rua, né? Porvinha é corportado, hein? Porvinha hoje é um artista, né Porvinha? Ele é artista hoje aqui Ô Carlão Não, pera Você vai falar depois Ele quer beijar o C Ele quer te dar uma lambida Ô Carlão A usina do Eucalipto Fornece o Eucalipto tratado aí E a utilização do Eucalipto Onde pode usar ele? Hoje, em diversas áreas Tanto na construção civil Construção rural Pajajismo Pontes Pontes também? É Em construções de rodovias, né Sinalizações Em vários segmentos Você pode usar o Eucalipto tratado Caramba E o Eucalipto tratado A durabilidade dele é grande, né? É 15 anos de garantia Olha isso Com a espécie citrodora Que é a espécie que a gente trata Mas dura muito mais, tá? Dura bem mais, né? Sim, sim Caramba, rapaz E as florestas de Eucalipto Você tem floresta Ou você adquire de outras pessoas? Como é que funciona? Hoje a usina do Eucalipto Tem as próprias florestas delas, tá? Da usina E com várias mitolas Várias idades A todos os fins A gente tem floresta própria Quer dizer, a pessoa pode procurar vocês lá Que o que ele precisar tem Quer fazer um telhado Quer fazer uma ponte Quer fazer um pergolado Um gazebo Um deck O que vocês fazem? Sim, sim Desde um morão pra cerca Até uma ponte aí De construção rural Aí geralmente usa bastante De 25 metros E diâmetro De 6 até 30 50 de diâmetro As espessuras Caramba Bom demais Essa é a usina do Eucalipto Pra vocês aí Que tem sempre o melhor Pra você que quer construir Você que tá na área rural Na construção civil No paisagismo, né Carlão? Pode Entender todo mundo aí, né? Sim, sim É um segmento que vem crescendo É a madeira do futuro, né Crocodile? Exatamente E sustentável, né? Temos também o pinos, tá? Ah é, tem o pinos tratado também Tem decks, né? E tem o deck de Eucalipto também Usado bastante hoje E o deck de pinos E o pinos também Pra vários segmentos Bão demais É isso aí Ótimo E o Porvinha Você leva ele lá na usina ou não? Pra o Porvinha De vez em quando Vai lá dar trabalho O Porvinha, fala aí Pergunta pro Maurinho Alguma coisa Tadinho, tá cansado Vai lá, Carlão Leva o Porvinha lá Valeu, Carlão Um abraço e sucesso sempre, meu irmão Valeu, sucesso Tchau, Porvinha Esse é o Porvinha Você viu, rapaz? Fala de mal, Porvinha É isso aí Pessoal Você que tá vendo nós aqui O Naitam Esse daqui É o Vila Rural Rancho Bar Em Campinas Do Ed e da Olivia Que recebe a gente muito bem Aqui nessa casa maravilhosa Obrigado, Ed Obrigado, Olivia E muito obrigado Por permitir que nós estivéssemos aqui Gravando esse programa maravilhoso aí E tá sempre com um parceiro nosso aí Obrigadão Vila Rural Rancho Bar Vai lá nas redes sociais lá Maurício e Mauri Rapaz, estamos chegando ao fim do programa já É o final, cara Aproveitar o sucesso do programa Pessoal que está nos assistindo Opa, vai lá Maurício e Mauri Com show 30 anos de carreira Para todo o Brasil Atenção empresário Atenção empresários Contratantes O nosso contato de shows É só acessar o nosso Instagram Nossa página oficial ali Maurício e Mauri Oficial Nosso Instagram É o nosso contato Para shows Pode ligar para a gente E o pessoal O pessoal vai lhe atender Com muito carinho E vamos levar o nosso show Modão 30 anos de carreira Para a tua cidade É isso aí Maurício e Mauri Oficial lá Instagram Aí já vamos levar lá 30 anos de carreira Já está saindo o projeto Do lado B Já vamos começar Vamos nesse Depois nós vamos Para o lado B Tá certo? Aê E você também acompanha A gente nas redes sociais Tem o programa Viola Brasil No Instagram Também tem lá No Youtube E também Agradecer a cada um de vocês Junto com a gente Tá certo? Vamos para a última música Vamos lá Encerramento Encerramento Mais um grande sucesso também Obrigado Claudio Dand Pelo convite Todos os amigos aqui A equipe Do Viola Brasil Prazer Estar aqui pela primeira vez Obrigado Agradeço demais Maurício Com certeza Agradecer também a você Crocodilo Deus abençoe Sucesso aí Amém Com esse programa Que é Vela Brasil Sucesso aí Não só na TV Cultura Paulista Mas também na internet Sim E na Rádio Cabocla E na Rádio Cabocla Um abraço Sábado das 5h às 7h E um abraço Ao nosso amigo Danilo Da Rui Dier Da produtora Essa equipe maravilhosa Danilo Meu parceiro Danilo Palma Grande empresário Grande parceiro É esse cara Eu conheço acho que tem uns 15 16 anos mais ou menos 20 já Fica quieto Pula essa parte Pula essa parte Obrigado gente Pelo carinho Valeu Carlão Tamo junto companheiro Obrigado a Bruce Camisaria também Obrigado Adriano Junto com o meu amigo Mineiro Ô Mineiro Sant'Angelo Bruce de camisaria Abraço pro Adriano Então que é meu amigo Adriano Aí ó Todo mundo usando Bruce Eu fiquei de passar aí Pra poder renovar Mas não deu tempo Um abraço pra mim Pros vaqueiros De Junqueirópolis Também Pessoal dos vaqueiros Bão demais Ô Maurício Você tinha falado Daquela moda Que você queria cantar antes Agora é a hora dela É a hora dela Esse é o clássico Ajuda nós aqui Vamos lá Olha o nosso amor Valeu Ei Maurício Maurício Quando a gente fez A primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando dei por mim Estava assim Preso no seu laço Me perdi de amor Eu senti você Lua em meus braços Não consigo esquecer Essa emoção De uma vez Vem me entregar Seu coração Da paixão Não sei fugir Meu amor Vê se não some Te fiz mulher Pra ser sempre Seu homem Não consigo esquecer Essa emoção De uma vez Vem me entregar Seu coração Da paixão Não sei fugir Meu amor Vê se não some Te fiz mulher Pra ser sempre Seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre Seu homem Te fiz mulher Pra sempre Seu homem Valeu, Brasil Valeu, Brasil Valeu, Brasil Caipira, verde, amarelo Sou viola Sou Brasil Sim, Brasil